Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos, nossos alunos do YouTube, nossos alunos do Instagram. Vamos começar com o nosso cordial Lechaima. Lechaima a todos! Vocês vão entender hoje que a essência da festa de Hanukkah, ela está muito, muito ligada com a história de José, a história de Yosef que nós estamos lendo na Torá. Quem está estudando conosco, nossa live diária todos os dias das seis e meia da manhã, tem um novo estudo que se chama Luz para o Seu Dia, na qual nós estudamos o Humash, o Tanya, o Rambam, o Ayom Yom, para iluminar um pouco o nosso dia. Gostaria realmente de dar boas-vindas a todos que estão chegando agora. Desculpa a demora para começar, mas Hanukkah temos muitos, muitos compromissos, como vocês sabem. Pessoal, vamos ao que interessa. Foco no foco. Todas as festas judaicas, prestem bem atenção, mesmo que às vezes, elas podem parecer parecidas umas com as outras. Ah, tinha um povo que queria aniquilar o povo judeu e Hashem nos salvou. Mesmo assim, cada festa judaica do nosso calendário, ela tem uma peculiaridade, ela tem uma especialidade que não tem nas outras. Por que? Porque se todas as festas fossem o mesmo ponto, fossem a mesma necuda, não precisava de tantas festas, correto? Em outras palavras, o fato que Hashem fez, que aconteceram tantos milagres e maravilhas durante o ano, e isso causou que nós tenhamos tantas festas e comemorações no calendário judaico, significa que cada uma dessas festas tem uma especialidade, tem um ingrediente que se não fosse essa festa, faltaria algo na nossa vida judaica. Entenderam? Não é simplesmente, ah, mais uma festa para a gente comemorar que Deus nos salvou dos nossos inimigos. Não. Uma pessoa que entende assim, entendeu? Muito superficial. Entender a razão das festas judaicas significa que você precisa se perguntar o que seria do judaísmo sem essa festa. O que faltaria aí na nossa vida se não fosse Hanukkah? Porque para você entender a essência de qualquer coisa, você precisa se perguntar o que seria sem essa coisa. Por que ela é essencial? Por que ela é fundamental? Lechaim, Lechaim, para que a gente possa entender a essência de Hanukkah. Para entender a festa de Hanukkah, nós precisamos sempre entender quem foi o inimigo do povo judeu na festa de Hanukkah. E no caso eram os gregos, os gregos helenistas. Nós sabemos que a Grécia, até os dias de hoje, ela é muito famosa por quê? Por duas coisas. Em primeiro lugar, os filósofos. Todo o berço da filosofia nós sabemos que vem da Grécia. Até os dias de hoje, Sócrates, Aristóteles e todos os grandes filósofos daqueles tempos são a base, podemos dizer, de toda a filosofia que nós temos até os dias de hoje. Então, não tem dúvida que quando nós dizemos que os gregos atacaram o judaísmo, ou o povo judeu naquela época, não é simplesmente entender de uma forma superficial, ah, mais um povo que queria nos aniquilar, mais um povo antissemita. Não. A gente precisa se aprofundar qual é a filosofia grega e por que a filosofia grega tentou aniquilar e apagar o judaísmo. Outro ponto que nós sabemos que o judaísmo, desculpa, que a Grécia é muito famosa, as Olimpíadas. Nós sabemos que todos os Jogos Olímpicos, tanto os modernos como os de antigos, eles nasceram na Grécia. Vocês sabem por quê? Porque os gregos cultuavam muito a beleza. A beleza do corpo. Eles idolatravam o conceito de beleza. Poderíamos pensar que essas duas ideias, da filosofia e da beleza, são duas coisas diferentes, dois pontos completamente distintos. Mas não. Na verdade, eles estão muito interligados. Por quê? O que é a filosofia? O que é a filosofia, se não a beleza do pensamento? Os gregos começaram a perceber que existe uma simetria no universo. Que existe uma harmonia na maneira de pensar. E com toda a sua genialidade, eles começaram a introduzir no mundo, e isso foi algo muito genial e muito grande, que o ser humano não é como qualquer outro animal ou como qualquer outro ser da Terra. Mas nós temos uma beleza intelectual na qual nós conseguimos dar definições aos acontecimentos e às coisas. E dessa forma, nós conseguimos explicar o universo. Isso é filosofia, estudar a própria vida. Então, o fato que eles cultuavam e idolatravam a beleza, tanto do corpo como da mente, não são ideias diferentes. Elas estão muito ligadas. E o que isso tem a ver com o judaísmo? Para isso, nós precisamos entender Lechai, Lechai, em primeiro lugar, algo muito importante. Um dos grandes diferenciais dos gregos e todos os outros povos que lutaram com o povo judeu é que os gregos não eram contra o judeu. Eles eram contra o judaísmo. Vocês sabiam disso? Os outros inimigos do nosso povo. Você pega, por exemplo, a história de Purim. O Haman, e Mark Shemoi, não tinha nada contra o judaísmo. Ele tinha contra o judeu. Era mais grave, por um lado. Era puro antissemitismo. Tanto é que a gente lê na Meglata Esté. Que Haman queria destruir que o Haman queria destruir todo o povo judeu, homens, mulheres e crianças. Hitler e Mark Shemoi no nazismo, a mesma coisa. Não faria diferença se você é um judeu religioso, se você é um judeu reformista, se você é um judeu moderno. Qualquer judeu, Hitler queria matar. E tiveram muitos antissemitas na história que a luta deles não era contra o judaísmo, era contra o ser judeu. Na história de Hanukkah é um pouco diferente. Os gregos não tinham problema com o judeu. Eles tinham problema com a Torá. Eles tinham problema com a filosofia judaica. Eles tinham problema com o judaísmo. Por um lado, isso pode ser mais leve, mas por outro é mais pesado. Porque se você tira o judaísmo do judeu, se você tira a fonte de vida do povo judeu, automaticamente você já não tem mais os judeus. O que seria da história judaica, o que seria do nosso povo, da nossa continuidade, se não fosse Torá e Mitzvó? Então, no fundo, a história de Hanukkah era mais perigosa para o povo judeu do que a história de Purim. Do que a história de Purim e outras histórias. Por quê? Porque se você tira a água do peixe, o peixe morre. Se você tira a Torá do povo judeu, acabaria também o nosso povo. Então vamos entender o que incomodava tanto para os gregos na filosofia judaica. Para entender isso, eu queria trazer um verso do rei Davi no Terrilim. Quem leu os salmos do rei Davi, é muito interessante, que praticamente 150 capítulos de salmos, o rei Davi fica falando sobre as lutas que ele teve que travar na vida. Uma pessoa que leu o Terrilim de uma forma superficial, ele compreende as lutas, ele compreende as lutas do rei Davi como lutas externas, a luta que ele tinha com os inimigos exteriores. Mas quando nós nos aprofundamos de verdade, no salmo, nós percebemos que o rei Davi não estava lutando com inimigos externos, ele estava lutando com ele mesmo. Ele estava lutando com o Yetzirará dele. Ele estava lutando contra os monstros interiores que ele tinha. Ele estava fugindo, sabe de quem? Dele mesmo. E num certo momento, o rei Davi fala o seguinte, Meoievai Terrakemeine. Dos meus inimigos, eu fui mais inteligente. Essa é a tradução literal. Vem a Kabbalah e nos explica o que o rei Davi queria dizer. Meoievai Terrakemeine. Os meus inimigos me ajudam a ficar mais inteligente. Sabe por que servem inimigos na vida? Sabe por que servem obstáculos na vida? Não para atrapalhar a tua vida. Não para te prejudicar. Ao contrário, para revelar algo em você que nem você sabia que você tinha. Através da superação. Em outras palavras, todos os inimigos que tivemos na história judaica, todas as perseguições que nosso povo precisou sofrer, elas tiveram uma razão de ser. Quando nós olhamos a história posteriormente, nós entendemos que aquele povo, que aquele vilão, que aquele inimigo que queria destruir o povo judeu, exigiu de nós, exigiu dos nossos sábios, exigiu dos nossos tzadikim, revelar uma parte natural que ainda não tinha sido revelada. O iluminismo, que aparentemente ia contra a religião, fez-se revelar o racidismo, por exemplo. O Egito, com a sua luta contra os judeus, fez-se revelar a Torá no Monte Sinai logo depois. Sempre que nós tivemos uma grande escuridão, ela foi seguida de uma grande luz. Sempre que nós passamos por um teste, um desafio muito difícil na vida, isso exige de nós revelar um pedaço da nossa alma, uma energia que a gente não sabia até então. E isso significa entender uma festa judaica. Se você não entendeu a natureza do inimigo, se você fala aqueles gregos bobões que iriam acabar com o judaísmo, então você não entendeu nada da história de Hanukkah. Primeiro você precisa fazer o papel, como eu gosto de fazer, do advogado e do diabo. Você precisa entender a inteligência grega. Você precisa entender os filósofos gregos. Você precisa entender a cultura da beleza grega. Para aí você entender por que eles não curtiram o judaísmo e por que no final nós saímos vitoriosos. Por que no final nós dobramos eles e nós mostramos que a verdadeira beleza e a verdadeira filosofia... Para entender essa ideia, eu quero entrar com vocês na história da paraxá dessa semana. Para essa beleza. Esquece um pouco agora a Hanukkah. E eu vou trazer para vocês um comentário do Shelah HaKadosh, um dos nossos grandes comentaristas da Torá, Shenelu Hotabrit, que ele dizia o seguinte, Todas as festas judaicas estão relacionadas ao momento do ano que elas aconteceram. Ou seja, a leitura da Torá que está acontecendo naquela semana. No nosso caso, sempre a festa de Hanukkah, Felipe, ela cai junto com a história de Yosef Atzadik, do José. O famoso José e seu manto técnico. Todas as festas judaicas estão relacionadas ao quê? Repetindo, a festa judaica, apesar que ela aconteceu às vezes milhares de anos depois, ela está relacionada com a leitura da Torá que você está fazendo naquela semana. sempre Hanukkah, que cai nessa época de dezembro, ela calha com a leitura das porções semanais, as parashiotas, quem está acompanhando o nosso estudo matinal, sabe disso. A história de José, que foi odiado pelos seus irmãos, foi jogado no poço, foi vendido ao Egito, foi injustiçado e colocado na prisão e finalmente virou o primeiro ministro do Egito. Esquece agora um pouco a história de Hanukkah. e vamos ver como a história de José, a história de Yosef, está completamente interligada com a história de Hanukkah. Yosef Atzadi, como eu falei para vocês semana passada, se eu não me engano, foi o único homem da Torá denominado com o termo Ele era muito bonito, ele era um galã. Está escrito que Yosef era bonito de rosto e bonito de corpo. Outros dizem bonito de estilo e bonito de face. Seja como for, o conceito de beleza é muito mais usado na Torá em relação a mulheres. O único homem, vocês podem procurar, em toda a Bíblia, em toda a Torá, que a Torá fez questão de dizer que ele era um homem muito bonito, José. Então, já vemos que Yosef está ligado com o conceito de beleza. Mais ainda, na infância, José foi muito invejado pelos seus irmãos. Sabe por quê? Porque os irmãos vestiam uma roupa comum, branca, provavelmente, e o Yosef resolveu usar o seu manto Technicolor. Parecia o Rabino Dudu. Ele gostava de se vestir com uma roupa colorida. Está escrito que ele usava uma roupa que o pai dele deu para ele, Ketonet Passim. Era uma roupa listrada, era uma roupa embelezada. É o primeiro local que aparece o conceito de Design de Moda, para quem gosta na Torá. Ele não usou uma roupa comum, ele usava uma roupa mais bonitinha. Depois que ele foi vendido pelos seus irmãos e chegou no Egito e virou escravo do Potifar, diz a Torá, Verunar, ele era um jovem. Olha no comentarista Arashi, o que quer dizer que ele era um jovem? Vocês vão achar engraçada essa parte. Yosef gostava de pentear o cabelo e fazer as sobrancelhas. O que vocês diriam sobre isso hoje em dia? Não vou entrar nesse... Metrosexual. Metrosexual, falou Felipe? Não sei se a gente pode falar isso. Mas o Yosef era uma pessoa que gostava de se cuidar mesmo quando ele era um escravo na casa do Potifar. Além disso que ele já era bonito naturalmente e além disso que ele se vestia bem. O Yosef gostava... Olha o Nurashi, comentarista básico da Torá. Ele gostava de pentear o cabelo e fazer a sua sobrancelha. Vocês acham que isso é uma coisa do mundo moderno? Já existia no Egito naquela época. Lechaim, Lechaim! Lechaim! Por que eu estou contando isso para vocês? Logo depois o Yosef passou um teste muito forte com a beleza. Porque a mulher do seu patrão... Parece história de novela do Globo. A mulher do seu patrão, a mulher do Potifar, que alguns dizem que ela se chamava Zuleika, a Zuleika gostava muito de José. E ela era muito rica. Quem é Zuleika? A Zuleika era a mulher do Potifar. E ela começou a dar em cima do Yosef. Imagina o menino lá de 17 anos com os hormônios em alta, abandonados pelos seus irmãos. Bonitão, galã. E a mulher do patrão queria, porque queria dormir com o Yosef. E o Yosef resistiu, resistiu, resistiu até que ele quase cedeu. No final, no final, na hora H, como se fala em português, apareceu a imagem do pai dele na janela do quarto e ele conseguiu resistir e ele não pecou. Mas não foi fácil, não. Então essa é mais uma pergunta que eu quero fazer para a outra. Imagina que você está na hora H para fazer uma transgressão, uma tentação. Tudo bem, viu o rosto do pai. Sei lá, esquece o rosto do pai, fecha os olhos um pouquinho. Como que o rosto de Jacob conseguiu segurar o Yosef de fazer o pecado? Continua a história. ele foi preso por causa da Zuleika que ela acusou ele de assédio sexual falso, porque na verdade foi ela que assediou ele. Ele ficou 12 anos na prisão. Ele saiu da prisão, ele vira primeiro-ministro do Egito. E de novo, está escrito que as meninas do Egito subiam nas muralhas para ficar espionando o novo primeiro-ministro. Ele era muito bonito. Até que uma menina que se chamava Osnat, que ela era filha de Dina, irmã de Yosef, ela era sobrinha de José, adotada pelo Potifar e Zuleika, ela acaba se casando com Yosef e ela era mais bonita do que a própria Zuleika. Essa é a história da Torá. Por quem quem casou? Yosef casou com uma mulher que se chamava Osnat. Osnat, que era a sobrinha dele, filha de Dina, com Shem. Lembra que Dina foi estuprada pelo Shem? A filha desse relacionamento casou com Yosef. Uma menina muito bonita. Anyway, por que eu estou contando para vocês? Toda a história do Yosef está ligada com beleza. A Torá considera que o conceito de beleza, assim como os gregos, foi importante na vida de José. Porém, teve outro ponto que foi muito, muito importante na vida do Yosef. Me dá mais um lechaime, Felipe, por favor. Como chamava a esposa dele? Do Yosef? Osnat. Osnat. Justamente foi a parte que a gente leu hoje na Torá. Além da beleza, teve outro ponto fundamental em toda a história de José. Quem sabe qual foi? O que rodeou toda a história da vida de Yosef? Vai. Quem estudou a escola judaica aqui tem que saber. Que ele descobriu sonhos, interpretava sonhos. Toca. Felipe acertou de primeira. O que você falou? Era um bom líder. Antes disso. Ele era um interpretador de sonhos. A vida inteira de José estava ligada com sonhos. Ele era um grande sonhador. Na sua infância, José teve dois sonhos. Um, que ele era uma espiga de trigo e todas as espigas de trigo se curvavam para ele. Outra, que ele era uma estrela do céu e todas as estrelas se curvavam para ele. Ele queria dizer que ele seria o líder dos irmãos. Os irmãos ficaram muito furiosos com José. Ah, você é um sonhador. Na hora que eles tiveram a oportunidade, eles pegaram Yosef e jogaram Yosef num poço sem água com cobras e escorpiões. Sabe o que eles falaram na hora que Yosef apareceu? É muito importante. O que eles... Desculpa. O que eles falaram? Pode olhar depois, literalmente natural. O sonhador chegou. Zombaram do irmão. Tem gente, Yasmin, que sonha dormindo. Tem gente que sonha acordado. Tem gente que nem sabe se está dormindo ou acordado. Isso já é outra coisa. Mas um sonhador é um sonhador. Podemos dizer que Yosef sonhava apenas dormindo. Mas tem outra interpretação. Os irmãos de José, sabe por que eles não gostavam desse décimo segundo irmão? Era o décimo primeiro, mas era um dos doze. Sabe por quê? Ele era sonhador. Ele era fantasioso. Ele era esteticista. Ele era artístico. Ele não vivia a pé no chão. Sabe o que os irmãos faziam? Cuidavam do rebanho. Pessoas realistas. Cuida do rebanho. Come carne. Tira o leite. Tosa a lã. Isso era uma vida real. Vai para o business. O que você quer tocar violino? O que você quer fazer poesia? O que você quer escrever livros? rinei bala halomot badi da Torá. Chegou o sonhador. Eles pegaram José pela camisa, pelo manto dele colorido e jogaram ele no poço. O que os irmãos se incomodaram? Um judeu não pode ser artista. Eles pensavam. Uma pessoa séria é realista. É pé no chão. Beleza? Para que beleza? Ganha de 1 a 0 que está bom. Para que jogar bonito? O que muda jogar bonitinho? Vocês estão entendendo? A filosofia dos irmãos é seja uma pessoa correta. Em ídios você fala anerle reid. Seja um judeu correto. Para que precisa ser um judeu bonito? Para que ser uma pessoa que embeleza a sua vida? E talvez os irmãos ajudaram o José. Sabe por quê? Porque uma pessoa que fica só nos sonhos uma pessoa que fica só nas ilusões e nas fantasias é muito bonito mas normalmente não dá certo. Mas o José foi jogado no fundo do poço literalmente e ele ralou e ele sofreu e ele virou realista e ele virou esperto e ele transformou os sonhos em realidade. Ele misturou as duas coisas. E quando finalmente ele vai para a prisão de novo dois sonhos o padeiro sonhou e o garçom sonhou e José interpretou os sonhos dele. Ele falou que o padeiro ia morrer em três dias e ele falou que o copero o garçom ia ser salvo da prisão em três dias e ele acertou. mais tarde faraó mais dois sonhos primeiro faraó sonhou que tinham sete vacas gordas e sete vacas magras que saíam do rio Nino e as sete vacas magras engoliram as sete vacas gordas e não engordaram. Seria bom né? Come, come, come e não engorda. E o faraó acordou logo depois faraó tem mais um sonho diz a Torá. Qual foi o sonho? Sabe? Quase igual. Sete espigas de trigo gordas sete espigas de trigo magras as magras engolem a gordas não engordam e o faraó acordou o faraó não entendeu esse pesadelo ele não entendeu esse sonho ele chamou todos os intérpretes do Egito para tentar explicar para ele o seu sonho. e está escrito velô potê otam le farô nenhum dos intérpretes do Egito agradou o faraó só para vocês entenderem um pouco naquela época intérprete de sonho sabe o que que significava? É igual psicólogo hoje em dia certo? Naquela época não tinha Freud não tinha terapia não tinha psiquiatra como você descobriu o teu inconsciente? Você sonhava e você queria saber qual o significado do teu sonho tanto pela Torá como pela psicologia o sonho revela muito da tua verdade vocês sabem por quê? porque na hora do sonho nós não temos travas nós não temos bloqueios o sonho revela o inconsciente da pessoa o sonho revela quem você é de verdade porque nós não temos nossos medos então o sonho revela nossas fantasias nossos desejos ocultos nosso lado mais profundo o faraó queria entender qual o significado do seu sonho e nenhum terapeuta do Egito conseguiu explicar aí alguém falou o garçom falou ah eu me lembro que tem um hebreu um judeu na prisão que ele sabe interpretar sonhos tiraram José da prisão deram banho nele cortaram o cabelo dele não sei se foi com Marcos Proença mas cortaram o cabelo dele e levaram ele na frente do faraó e chegando na frente e chegando na frente do faraó o faraó contou os sonhos para José e José falou para ele o seguinte presta bem atenção querido faraó Deus está te contando aquilo que vai acontecer na terra do Egito primeiro haverá sete anos de fartura muita abundância muita riqueza muita agricultura muita pecuária muita safra boa como nunca houve no Egito depois haverão sete anos de fome de crise de escassez e a fome vai ser tão forte que vão esquecer da abundância dos sete anos anteriores isso significa que as vacas desculpa que as vacas magras vão engolir as vacas gordas e nem vão engordar o que quer dizer os anos de pobreza os anos de depressão os anos de crise vão ser tão fortes que você vai esquecer que um dia você foi feliz muito forte isso continua José presta bem atenção agora eu te dou um conselho faraó escolha alguém muito inteligente escolha um gênio escolha um homem esperto pra ele guardar a comida pra ele guardar dinheiro pra ele guardar a fartura dos sete anos de abundância pra que depois dos sete anos de fome e de escassez o Egito não passe fome o faraó ficou maravilhado brilharam os olhos do faraó ele ficou impressionado com a inteligência de José e ele falou uau você acertou meu sonho antes dele ver o que ia acontecer não somente isso o faraó falou quem mais inteligente aqui no Egito do que você José pra ser o meu ministro da fazenda você vai ser o primeiro ministro vice-rei do Egito ele deu o próprio anel com o seu carinho ele falou pro faraó ele falou pro Yosef você vai cuidar da economia você vai guardar comida e vai economizar nos sete anos de abundância pra que a gente tenha fartura também nos sete anos de fome eu pergunto pra vocês meus queridos alunos duas perguntas presta atenção muito bonita essa história mas vamos ser sinceros precisa ser tão gênio assim pra dar uma interpretação dessas vamos falar a verdade vai qualquer pessoa comum sabe que vacas gordas significa fartura por quê? porque quando a terra tá boa quando a agricultura tá boa o gado come e fica gordo certo? quando a agricultura tá ruim não tá chovendo o rio Nilo não tá abençoado a agricultura tá mal sete vacas magras por que o faraó ficou tão impressionado com a inteligência vocês não pararam pra pensar nisso? por que o faraó ficou tão impressionado com a inteligência de José de José ao ponto de dizer que ele era o homem mais inteligente do Egito e outra pergunta tantos intérpretes egípcios não conseguiram dessa interpretação? tá escrito que eles falavam outras coisas faraó vai ter sete filhas e vai perder sete filhas faraó vai conquistar sete cidades e vai perder sete filhas por que que eles não podiam pensar simples? até hoje em dia você fala não é quando tem um ano bom lá nos campos como chama lá onde tem a agricultura brasileira nos campos de Mato Grosso certo? quando você tem uma boa agricultura o que você fala? vacas gordas não é assim que a gente fala? quando um país ele tá indo bem você fala é um país que tá vacas gordas uma época boa talvez pegaram isso da Torá mas vacas gordas simbolizam fartura vacas magras significam pobreza o que que o faraó ficou tão impressionado com José? e por que nenhum outro sábio conseguiu dar essa interpretação? outra pergunta pra vocês vocês sabem que o faraó ele era considerado ele se considerava praticamente um semideus vocês sabem disso? o faraó ele era praticamente um semideus do Egito ele se considerava não apenas um líder econômico não apenas um governador não apenas um imperador mas ele se considerava um semideus era muito difícil falar com o faraó você acha que você podia chegar na frente do faraó e começar a dar conselhos pra ele? claro que não fala o que o faraó te pediu o que que o faraó falou pra José? qual é o significado do meu sonho? e você? não sei se ele fez um leheim vamos fazer um leheim desculpa ele se sentiu muito soltinho ele falou faraó deixa eu dar um conselho pra você parecia que ele tava puxando a sardinha pro lado dele escolha alguém muito inteligente aqui no Egito pra cuidar da tua agricultura pra cuidar da tua economia quem pediu conselhos? Felipe já pensou nisso? quem pediu conselhos? vem o Rebe de Lubavitch pessoal presta atenção nisso ele dá uma das explicações mais extraordinárias que eu já ouvi e mais simples ao mesmo tempo presta atenção na grandeza de José quem foi Iosef? Iosef olhou um detalhe Iosef olhou um ponto que ninguém olhou o sonho do faraó tinha um detalhe que ninguém viu sabe qual? o que que tá escrito na Torá? as sete vacas gordas saíram do rio Nilo as sete vacas magras saíram do rio Nilo e ficaram paradas uma do lado das outras por um tempo antes das vacas magras engolirem as vacas gordas na linguagem bíblica vata amodna etselaparot alfata yeor e elas pararam do lado das outras vacas na margem do Nilo o que que pensou Iosef? teve um momento do sonho do faraó e isso que é importante você ser uma pessoa ligada uma pessoa esperta teve um momento do sonho do faraó que tinham 14 vacas não eram apenas 7 vacas e depois 7 vacas teve um momento pessoal que tiveram 14 vacas 7 do lado da 7 isso nenhum intérprete conseguia explicar isso nenhum terapeuta do Egito conseguia desvendar esse mistério esse pequeno detalhe esse pequeno mistério veio Iosef e falou não foi conselho dele ele explicou o sonho do faraó ele falou faraó Deus gosta tanto de você que ele não apenas está te contando o que vai acontecer nos próximos 14 anos do Egito 7 anos de abundância e 7 anos de crise Deus está te dando o melhor conselho que um ser humano pode ter presta bem atenção agora coloca a tua felicidade do lado da tua tristeza e a tua tristeza do lado da tua felicidade qual é o significado das 7 vacas do lado das 7 vacas o significado é o seguinte não seja bobo durante os 7 anos de abundância não seja bobo durante os 7 anos de riqueza e fala ai agora eu estou no bem bom vou ficar curtindo minha vida vou estou com autoestima elevada estou popular deixa eu curtir minha vida não sabe quem é uma pessoa esperta quem olha o outro lado da moeda saiba que se você não for inteligente agora para pegar a gasolina para pegar a energia para os tempos de crise você vai se dar mal depois entenderam o que o Iosef captou o Iosef não deu conselhos para o faraó Charon o Iosef falou muito mais profundo Deus está te dando um conselho ele está falando para você coloca paralelo as 7 vacas gordas as 7 vacas magras olha os dois lados da moeda nessa hora o faraó ficou impressionado com a grandeza de José com a simplicidade da inteligência dele que só podia vir de Deus e ele falou você tem razão isso nenhum intérprete conseguiu entender você Iosef vai ser o primeiro ministro do Egito você vai ser o ministro da economia da fazenda você que vai cuidar de todo o dinheiro do Egito como a gente vê depois na história que Iosef fez muito bem por que eu estou contando tudo isso para vocês e o que isso tem a ver com Hanukkah agora vocês vão entender o que que é um interpretador de sonhos a palavra intérprete em hebraico que é poter aparece na nossa paraxá poter halomot talvez daí vem Harry Potter certo que era um desvendor como chama desvendador de mistérios também não tenho dúvidas que deve ter uma relação poter significa aquele que sabe desvendar os mistérios da vida as mesmas letras de poter em hebraico olha como a língua hebraica é sagrada e é exata e é meticulosa as mesmas letras de poter Harry Potter é tofer sabe o que é tofer em hebraico costureira costureiro alguém que sabe costurar pergunto para você meus queridos alunos Luisa qual é a relação entre intérprete de sonhos e um bom costureiro sabe qual eu vou contar para vocês esse realmente merece um tem a ver com design de moda tem a ver com design de moda tem a ver com beleza muito boa presta bem atenção tem que saber costurar na vida tem que saber costurar se vocês vão perceber os sonhos eles são muito profundos eles revelam o nosso inconsciente eles revelam o que nós somos mas normalmente os sonhos são muito confusos vocês podem assistir meu outro vídeo a cabala dos sonhos tem no youtube sonhos o judaísmo considera algo muito espiritual algo muito elevado qual o problema dos sonhos que eles sempre vêm com muita confusão certo de repente você está vivo depois você está morto aí você está com aquela mulher depois você está com outra aí você está no brasil depois você está no japão aí você está aqui depois você está ali o sonho ele é uma bagunça concorda comigo que sonho normalmente é uma bagunça você poderia pensar que o sonho é uma mentira é uma bobagem é uma falsidade vem o talmud e vem o freud também muito depois e diz não sabe por que que o sonho é uma bagunça sabe por que o sonho tem contradições e paradoxos porque isso é a vida meus amigos isso é a vida a vida não é linear a vida não é quadradinha a vida nem tudo faz sentido não é tão racional a nossa vida é como um sonho por isso diz o rei Davi no rei no seu livro dos salmos que quando o Mashiach chegar nós vamos falar nós estávamos sonhando isso tudo é um grande sonho já perceberam como a vida é um dia você acorda empolgado para fazer o bem amanhã você acorda empolgado para fazer o mal eu já estou julgando positivamente às vezes Buda de hora em hora uma hora você está apaixonado outra hora você está odiando uma hora você está empolgado no segundo o seguinte você está de bode uma hora você pensa assim e outra hora você pensa sabe uma hora você está com autoestima lá em cima depois você está depressivo uma hora você se acha bonito outra hora você se acha feio o que está acontecendo uma pessoa pode pirar se ela for verdadeira consigo mesma vem o rei Davi e fala a reina o que é homina a vida é um grande sonho a vida é uma grande fantasia isso é ruim não ao contrário isso é uma revelação de Deus tão grande tão infinita que os paradoxos se fundem as coisas acontecem simultaneamente as coisas contraditórias acontecem ao mesmo tempo para isso para viver uma vida saudável dentro dessa bagunça dentro dessa confusão só tem um jeito você tem que ser uma boa costureira quem é o costureiro? Ilana quem que é o costureiro? é aquele que sabe bordar é aquele que sabe fazer uma estampa é aquele que sabe colocar o quebra-cabeça cada um no seu lugar é aquela pessoa que entende que o mundo e que a nossa vida ela é muito fragmentada ela tem muitos pedaços e se você não souber costurar eles muito bem você não vai entender nada por isso que em hebraico costureiro e interpretador de sonhos é a mesma palavra são as mesmas letras sabe por que José conseguia interpretar sonhos? porque ele conseguia pegar os pedaços confusos dos sonhos de uma pessoa ele conseguia pegar os fragmentos do sonho e botar sentido neles porque José conseguia fazer isso? porque ele era um sonhador desde que ele era pequeno porque ele era um artista e porque a vida fez isso com ele como fez como foi a vida de José? ele nasceu num sonho ele nasceu de uma mãe maravilhosa de um pai maravilhoso ele teve tudo de bom na infância de repente a vida virou um desastre a vida dele virou uma catástrofe ele sofreu bullying pelos irmãos ele ficou 13 anos entre escravidão e prisão injustamente ele se avalou? não sabe por que? porque ele sabia costurar ele sabia que depois da crise vem a fartura assim como as vezes depois da fartura vem a crise ele sabia que a verdadeira beleza e por isso a Torá fala que ele era o mais bonito de todos os homens sabe por que? agora vocês vão entender a Recuda o ponto de Hanukkah ligado com Eussef José entendeu que a verdadeira beleza não é linear que a verdadeira beleza não é simétrica que a verdadeira beleza ela não tem uma única cor justo pelo contrário sabe qual é a definição de beleza pela Kabbalah? e pelo judaísmo? o contraste em harmonia quando você consegue pegar as sete vacas gordas e colocar do lado das sete vacas magras quando você consegue entender que a crise da tua vida está levando para a tua essência quando você consegue entender que quando você está no auge você não vai esquecer das pessoas que estão sofrendo você não vai esquecer do teu passado que você já foi triste você não vai deixar a euforia da tua vida achar que você é o próximo Messias é nesse contraste que está a beleza judaica isso José conseguiu entender e por isso ele resistiu a beleza magnífica da esposa do Potifar quando ele viu aquela mulher vislumbrante uma mulher maravilhosa milionária tem sido que ela trocava de roupa duas vezes por dia para seduzir o José e você quase 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 foi seduzido e na hora H ele viu a imagem do pai e não pecou e aqui está a resposta da cara com a pessoa tem dois tipos de beleza tem o culto a beleza e tem a espiritualidade da beleza quando alguém fica obsessivo por outra pessoa quando alguém fica viciado em outra pessoa por mais bonito que ele seja por mais bonita que ela seja por mais incrível que ela seja tem um problema muito grande sabe qual? é a idolatria a Torá proíbe idolatrar sabe por quê? porque quando você idolatra eu já falei isso para vocês uma vez você mata idolatria vai junto com matar porque às vezes alguém é apaixonado por outro e de repente ele fica com ódio do outro ele quer assassinar aquela pessoa como os vemos em muitos filmes hollywoodianos por quê? qual que é a lógica? você ama ou você odeia? vai junto porque na hora que você faz de alguém uma estátua na hora que você faz de alguém uma idolatria na hora que você limita um ser humano seja pela beleza dele seja pela inteligência dele seja pelas características dele você matou o ser humano você matou aquela pessoa indiretamente inconscientemente você matou e por isso que a pessoa obsessiva normalmente ela é ansiosa ela quer rápido ela quer tudo rápido por que nós queremos as coisas rápido? por que que nós não sabemos esperar de vez em quando? sabe por quê? porque aquilo não é verdadeiro aquilo é falso aquilo é morto aquilo é uma idolatria quando Jacob se apaixonou por Raquel ele trabalhou sete anos por aquela mulher isso era amor verdadeiro sabe o que que diz a Torá? os sete anos passaram como poucos dias de tanto que ele amava ela calma ele amava ela e passou rápido normalmente quando você quer muito uma coisa passa devagar certo? por que passou rápido? o verdadeiro amor não é ansioso o verdadeiro amor não é obsessivo por que? porque ele sabia que ele já tinha ela ele sabia que ele já estava com ela quando a coisa é viva ela é pra sempre eu não tenho pressa quando eu tenho pressa quando eu quero que acaba logo a gente não percebe quando eu quero uma coisa muito rápido eu quero que aquilo acabe logo eu já quero ter aquele prazer eu já quero ter aquela sensação rapidinho e depois acabou quando aquilo é pra sempre não tem pressa vive o presente é isso que José entendeu na hora que ele viu Iacov Iacov pela cabala etiferet é a beleza espiritual sabe o que ele fez? ele sublimou o desejo dele ele canalizou o desejo idólatra que ele estava tendo pela Zuleika e ele pensou em vez de eu idolatrar essa mulher que é uma beleza muito bonita mas é uma beleza simétrica é uma beleza limitada é uma beleza definida eu posso fazer algo muito maior eu posso me conectar com a fonte da beleza que é Iacov ele canalizou o desejo dele por beleza para a beleza pura para a beleza verdadeira que ela é infinita e a beleza infinita sabe qual é? contraste em harmonia é a união dos paradoxos vamos voltar agora para a festa de Hanukkah e a gente vai fechar a nossa aula entendendo como Yosef a história de José está totalmente interligada com a história de Hanukkah o que aconteceu em Hanukkah pessoal? a Grécia queria acabar com o judaísmo sabe por quê? sabe o que eles incomodavam com o judaísmo? muito simples presta atenção atenção os gregos acreditavam numa beleza científica apesar que ainda não existia essa palavra uma beleza da mente uma beleza do corpo mas era uma beleza limitada eles cultuavam a beleza eles idolatravam a beleza era uma beleza racional era uma beleza linear e por isso eles não conseguiam entender o judaísmo eles falavam judeus vocês são feios intelectualmente sabe por quê? por que que os judeus eram feios aos olhos dos gregos? era uma feiura muito grande porque tem um paradoxo muito grande no judaísmo por um lado nós somos o povo do livro nós somos o povo do estudo nós somos o povo do talmud se alguém já estudou o talmud sabe a inteligência genial que tem no talmud nós somos o povo da caridade do bom senso da ética e da moral da responsabilidade social maravilhoso isso não incomodava os gregos sabe o que incomodava os gregos? que esses mesmos judeus são completamente radicais são dogmáticos eles colocam tefilim de manhã eles comem kasher que tem milhares de detalhes pra você comer comida kasher que não faz sentido nenhum a gente cumpre o shabat cumpre o shabat não é só descansar no sábado tem 200 mil leis pra você cumprir o shabat a gente roda galinha na cabeça na véspera do Yom Kippur a gente toca um chifre de um animal no ano novo no Rosh Hashanah a gente senta oito dias em cabanas na festa de sucó a gente come biscoito em vez de pão na festa de peça e os gregos não entendiam quem são vocês judeus? vocês são racionais ou vocês são radicais? vocês são ocidentais ou vocês são orientais? vocês são democráticos ou vocês são ditadura? decide decide o talul tem discussões de páginas e páginas e depois dos rabinos discutirem lógica eles chegam na conclusão sabe qual é o veredito? é esse por que? tradição 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 quem já assistiu filme violinista no telhado? a base do judaísmo tradição assim Deus mandou assim vai ser então por que que precisa de razão? por que que precisa de questionamento? de qualquer forma nós temos fé cega essa mistura judaica de fé com razão de intelecto com emoção de obediência com questionamento isso não fazia sentido os gregos falavam ou você acredita na mitologia ou você é um filósofo não tenta misturar as coisas sabe por que? a mistura não combina então falavam judaísmo vamos ser paradoxal falavam os gregos não isso não é belo isso não é harmonioso isso não tem uma cor só aí aconteceu o grande milagre de Hanukkah qual foi o grande milagre de Hanukkah? a única festa judaica que nós comemoramos dois milagres um milagre foi natural orgânico racional os macabeus os macabeus foram para a guerra contra os gregos e venceram a guerra os judeus foram inteligentes fizeram uma estratégia de guerra muito boa claro que isso aqui foi um milagre também e eles ganharam a guerra por outro lado aconteceu um outro milagre que o pote de azeite que eles encontraram no templo sagrado que duraria apenas uma noite durou oito dias um milagre completamente ilógico irracional totalmente acima da natureza por que que essa é a única festa judaica que tem dois milagres? porque essa é a lição de Hanukkah essa é a gasolina de Hanukkah essa é a essência de Hanukkah é a resposta para os gregos sabe qual é a verdadeira beleza? não é a beleza de um time só não é a beleza que tudo combina não é a cultura da beleza não é o culto a beleza não é a idolatria da beleza ao contrário é o paradoxo da beleza é a contradição é o contraste que tem na beleza o judeu é racional é irracional ele vai para a guerra quando tem que guerrear e ele reza de manhã antes de ir para a guerra isso que os gregos não tinham e essa é a resposta dos macabeus e da festa de Hanukkah essa foi a resposta de Hanukkah essa foi a resposta dos macabeus para os filósofos gregos a beleza é maravilhosa a filosofia é maravilhosa qual que é o problema? que quando você se define pela tua beleza quando você acha que filosofia é tudo agora sou um cara racional que quero dar sentido a tudo que acontece na minha vida nessa hora você virou um bobo nessa hora você virou uma pessoa quadrada e limitada que quer tentar entender tudo numa vida tão contraditória a vida é uma fantasia a vida é uma mistura de contradições José entendeu isso e Osef era bonito de verdade sabe por quê? porque ele não era um bonito tradicional ele tinha uma beleza exótica como se falou hoje em dia a beleza de José não era uma beleza quadrada ele entendeu que a beleza está nas contradições e é isso que foi os macabeus a história de Hanukkah mostrou que natureza vai junto com milagre que a única natureza a única diferença desculpa entre natureza e milagre é a constância o milagre acontece às vezes e a natureza é sempre um milagre a nossa razão também é um milagre quando você tem uma nova ideia quando você tem uma filosofia tem a humildade de reconhecer que foi Deus que te mandou esse insight tem a humildade tem a fé tem a conexão de entender que você não é o grande gênio mas que foi a tua humildade que te trouxe essa ideia normal essa criatividade quando a pessoa ela consegue fazer a fusão desses mundos contrários do autoestima com a humildade do orgulho próprio com a simplicidade nessa hora ele pegou a essência da história de Hanukkah eu quero finalizar com a definição do grande filósofo Immanuel Kant um dos maiores filósofos sobre a beleza ele falou mais ou menos nessas palavras o belo é apenas o belo nada mais que o belo às vezes a gente tenta pessoal desculpa definir a beleza o mundo de hoje coloca padrões de beleza vocês sabem quantas pessoas no mundo sofrem por causa do padrão de beleza tem que ser magra assim tem que se vestir assado tem que fazer a sobrancelha assim tem que fazer aquilo assado sabe quantas pessoas no mundo sofrem porque eles tentam se definir em padrões de beleza que não são aplicáveis para todo mundo eu vou falar mais ainda baseado no livro da Gisele Bint da nossa querida aluna Helena a verdadeira beleza pessoal ela fala não está apenas numa definição de beleza cada mulher tem a sua beleza cada homem tem a sua beleza quando a gente faz uma idolatria da beleza o problema não são só para quem não consegue se enquadrar naquele padrão de beleza pior a pessoa que se enquadra a pessoa que ela atingiu aquele padrão de beleza beleza virei magra virei bonita virei e agora pode morrer beleza você já atingiu o auge aí a pessoa entra numa síndrome do pânico a pessoa entra em outros problemas de depressão sabe por quê ela já atingiu o auge para que ela precisa ser mais bonita quando a gente cultua a beleza quando a gente idolatra a beleza a gente mata a beleza vem o judaísmo e fala beleza é algo muito maior é a beleza do Iakov é a beleza do paradoxo é a beleza do infinito e é isso que na minha opinião o filósofo Kant queria dizer o mundo não foi criado por uma necessidade o mundo é belo sabe por quê porque de certa forma o mundo é superfluo eu vou deixar isso para a nossa próxima aula a definição do Kant sobre beleza quando ele falou que o belo é apenas o belo nada mais que o belo não tenta dar definições para a beleza beleza não é uma necessidade beleza não tem definição para mim bonito pode ser uma coisa para você bonito pode ser outra essa é a beleza da beleza que a beleza é a própria superfluidade da vida é a própria banalidade da vida o pequeno pote que os judeus encontraram no Beit HaMikdash um pote uma banalidade encontramos um pote de azeite ele fez todo aquele milagre acontecer aqueles potes que Jacó esqueceu do outro lado do rio como eu contei semana passada o pote que Elisha falou para a mulher encher de azeite nas pequenas panelas da vida nos pequenos detalhes da vida se encontram toda a beleza porque a beleza literalmente pessoal está nos olhos de quem vê esse foi o erro dos gregos eles quiseram idolatrar a beleza a beleza é muito importante na vida Deus criou o mundo pela beleza porque o Deus achou a gente bonito Deus queria a beleza Deus não queria o básico Deus não queria o fundamental Deus não precisava criar o mundo Deus não precisava da gente a gente já falou isso várias vezes se Deus não precisava do mundo porque ele criou o mundo porque essa é a definição de beleza beleza é o que que não precisa o time pode ganhar de 1 a 0 mas se ele jogar bonito se tiver drible do Neymar por baixo das canetas se tiver gol de bicicleta essa é a beleza da vida aquilo que não é necessário que a gente possa aprender a ver os pequenos detalhes da vida a beleza que contém nele e que a essência da vida não está normalmente nas necessidades e sim nos detalhes não tenta se sentir necessário para os outros não tenta se sentir importante tenta se sentir amado tenta se sentir belo e é isso que Yosef revelou e é isso que a história de Hanukah revelou que a verdadeira beleza não é simétrica a verdadeira beleza ela não é racional é justo pelo contrário quando a gente sabe que a vida é um sonho a vida está cheia de contradições a vida está cheia de paradoxos mas nós sabemos costurar nós sabemos colocar as gordas do lado das macas magras nós sabemos equilibrar nossa euforia com a nossa depressão nosso autoestima com a nossa humildade isso é a beleza é aqui que se encontra a resposta de Hanukah os gregos foram muito importantes sabe por quê? porque eles foram inimigos do bem como todo inimigo é do bem porque eles provocaram o judaísmo eles provocaram os macabeus eles provocaram a Shev eles falaram Deus cadê a beleza cadê a filosofia e veio o judaísmo e respondeu vocês querem saber a verdadeira filosofia não é aquela filosofia morta não é aquela filosofia racional não é aquela filosofia fria e calculista não é aquela filosofia calorosa o azeite que dura oito dias a racionalidade com a fé a razão com a emoção e na hora que a gente consegue unir esses paradoxos na hora que a gente consegue literalmente encontrar beleza em cada detalhe da vida nessa hora a gente consegue sublimar como você fez e entender que pra ter prazer na vida e com isso eu quero finalizar de verdade pra ter beleza na vida a gente não precisa ser viciado em nada a gente não precisa ser obsessivo em nada teve uma pessoa essa semana que me contou só pra finalizar com uma historinha que ele foi num evento de um hambúrguer caché teve hambúrguer do ZDL caché e ele falou pra mim Rabino eu tava tão empolgado com esse hambúrguer caché que eu comi quatro hambúrgueres e passei mal a noite inteira assim que ele me falou depois eu fiquei pensando eu não falei pra ele essa é a ilustração de toda a história você acha que quatro hambúrgueres tem gosto diferente de um hambúrguer não um hambúrguer faz o mesmo efeito do que quatro hambúrgueres mas a nossa ansiedade a nossa idolatria a nossa obsessão a gente quer pegar tudo de uma vez só faz o cara comer quatro hambúrgueres e passa mal passou de prazer pra vício passou de prazer pra obsessão essa é a beleza falsa essa é a beleza da academia do cara que quer ficar com duzentos e doze quadradinhos na barriga o verdadeiro a beleza não é esse a verdadeira beleza é a pessoa que entende que cada um tem a sua beleza cada um tem o seu estilo cada um tem o seu design a beleza é paradoxal ela é infinita uma pessoa que tem afeto que tem amor na vida não precisa comer quatro hambúrgueres não precisa de muito como a gente falou na aula do Jacob ele tem tudo que a gente possa perceber que a verdadeira beleza ela nunca é idolatrada quando a gente idolatra a beleza a gente mata ela mas quando a gente consegue equilibrar a nossa beleza entre o nosso corpo e nossa alma nossa inteligência e também o nosso exterior nosso penteado como fazia o Yosef junto com o nosso conteúdo vacas gordas com vacas magras a gente consegue transformar o sonho em realidade sermos bons interpretadores de sonhos bons costureiros da vida dessa forma revelar que a verdadeira beleza é o judaísmo muito obrigado a todos obrigado para todos que participaram que tenham uma ótima semana Happy Hanukkah Lechaim Lechaim